Mas fez faculdade e começou no jornalismo, né? Não, não fiz faculdade. Não fiz faculdade, não? Não. Assim, quando eu comecei no jornalismo, as faculdades de jornalismo estavam sendo criadas. Sendo criadas. E, simplesmente, eu fui no jornal, eu tocava numa banda que era um enorme sucesso na cidade, não por causa de mim, mas o grupo era muito bom. Eu tocava saxofone. E, depois de algum momento, eu parei em casa, eu estava morando numa pensão, e comecei a pensar, eu estou ficando velho e não fiz nada. Velho significava 19 anos que eu tenho 19 anos. Mas, aí, de qualquer maneira, eu fui para o jornal, pedi emprego, consegui um emprego. Aí, bom, eu via bem. Quando eu entrei, dois anos depois, apareceu a regulamentação da profissão, que significava o seguinte, quem estava trabalhando já tinha o diploma. Então, quem ia buscar de novo lá? Os meus repórteres eram os professores, lá do curso universitário. Então, eu decidi não fazer, para não perder tempo. Para não perder tempo. Uma vez, eu ouvi você dizendo que aprendeu no grito. Aprendi no grito. Sinceramente, eu aprendi a escrever em redação. Então, deu tudo certo. Simplesmente, eu estava com o diploma na mão. Minha vida estava resolvida, profissionalmente. E, aí, sim, eu já era amigo de Ariano. E, Ariano, me chamou para trabalhar na equipe dele na universidade. Um ano depois, apareceu o concurso, eu fui de novo. Passei. E, aí, decidi tocar a minha vida. Agora, já em 91, foi que eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano na universidade de Iowa e concluí, mais ou menos, o que eu tenho que aprender. Mas, do ponto de vista, digamos assim, da burocracia educacional. Não é? Porque eu tive os melhores professores que alguém poderia imaginar. O meu primeiro professor na área da literatura foi o professor de Moraes, que é um ensaísta de grande qualidade, mas tinha o grave defeito de ser doido. Que, aliás, a melhor coisa do mundo é você ser educado por doido, porque você aprende um bocado de coisa. Depois, o meu mestre, a vida inteira, é a Ariano. E ainda tinha Gilberto Freire, que era assessor de Gilberto. Então, para que eu queria mais universidade? Em Hermelio Bova Filho, você tem. Em Hermelio foi meu mestre também. E eu hoje posso chegar à universidade com grau de doutor desde que eu concordo com a minha obra. Você falou aí, Raimundo, nessa... Falou com muito carinho, a gente nota isso, da influência que Ariano teve na sua vida, na sua formação inicial. E eu queria agora que você falasse de um romance que é claramente inspirado na estética armorial, que é o seu primeiro trabalho, A História de Bernardo e a Soledade. Então, eu queria que você contasse sobre isso aí e por que é que depois você se desgarra da estética armorial e você entra por outras veredas. Veja bem, quando eu conheci a Ariano, eu conto isso no meu livro, O Segredo da Ficção, a Ariano me deu uma aula, uma frase que era uma aula. Eu escrevi logo depois do conjunto, eu escrevi um romance muito ruim, chamado Gigante Mundo em Quatro Paredes, que era um livro de analfabeto mesmo. E eu fui a ele e mostrei o livro, pedi a ele para ele ler. E ele me disse uma frase inesquecível, disse, eu vou ler o seu livro. Se não prestar, se eu não gostar, significa que eu não gostei, não significa que não presta. Que é a grande frase. E aí eu me aproximei de Ariano, ele leu o livro e deu, era dito, não presta. Mas eu tinha 18, 17, 18 anos. E tinha pano para as mangas. E acreditar agora, ele disse uma coisa também que me agredou, não presta, mas está se vendo, a gente vê que aí tem escritor. E como é que foi a construção desse primeiro livro? A história? O primeiro livro nunca é o primeiro livro, na verdade. Quando eu publiquei Bernardo, eu já tinha escrito cinco. Todo ruim. Todo ruim. O aprendizado é demorado e é ruim mesmo. Agora, é de uma obstinação doentia. Até meus amigos, ainda hoje, brincam muito comigo. Não havia chance de ele me encontrar que eu não estivesse escrevendo. E eu lia muito. Eu estudava. Porque quando eu comecei a escrever, eu percebi uma coisa extraordinária. Eu não tinha educação escolar. Ou seja, eu tinha chegado até o segundo grau, me preparado para a universidade, estudando para entrar na universidade. Mas eu não tinha uma educação, digamos, literária. Eu lia muito, mas não tinha educação literária. Aí eu fui estudar obstinadamente, todos os dias, todas as noites, todas as manhãs e todas as tardes. Tive um problema de estresse, cansaço, porque eu trabalhava a noite toda. E já trabalhava em jornal nessa época? Não, era a noite inteira no jornal. Pronto. Agora, se me decidisse fazer alguma coisa, eu desaparecia três dias, quatro. Ninguém sabia onde andar. Ninguém sabia onde andar. Mas, de qualquer maneira, eu fui me determinar. Nesse cansaço, eu fui para a fazenda da minha sogra e negando tudo o que eu fiz na minha vida. Durante cinco dias e cinco noites, eu escrevi um romance. Ficou exatamente pronto em cinco dias. Escrevia vinte páginas por dia. Ficou com pouco mais de cem páginas. Aí mostrei a Ariana. Ariana, você agora acertou completamente. E realmente foi um livro que me deu... Engraçado que ele me deu notoriedade imediatamente. E aí quem enlouqueceu fui eu. Não sabia mais escrever. Tive uma crise de criação durante seis anos. Mas o juiz voltou para o lugar. Isso era em 1975, não era? Em 1975. Aí comecei a ter problemas na estética armorial. A estética armorial, ela é exterior, próxima da epopeia, não é? Exige uma técnica próxima do folheto de cordão. E nesse momento, eu estava preocupado com a técnica psicológica. Eu nunca decidi, eu vou deixar de ser armorial, não, eu fui lentamente assumindo. E publiquei um segundo romance chamado As Cementes do Sol. Aí destravou. Aí eu publiquei A Dupla Face do Baralho, que foi imediatamente publicado em inglês, o livro que eu tenho traduzido, com o nome de Confesso, of Félix Tuzel, Gugel, Chief of Policy. E aí depois eu fui. Aí os Estados Unidos virou a minha casa. Eu fui a passear, eu fui estudar. Enfim, aí a minha vida se organizou. Uma curiosidade minha, Raimundo, falando ainda de influências, de escritores, você teve muita boa gente para me alocar no início da carreira. Uma curiosidade que eu sempre tive é respeito aos banlinhos. Porque você sempre foi experimental. Você nunca, a partir do segundo, terceiro, você não é mais linear. Eu achava, e acho que a literatura, ela deve compreender a inquietação do espírito humano. Ela não pode ser muito arrumada, não pode ser muito desarrumada. Ela tem que ter uma evolução e uma incrível inquietação pelo espírito. Eu não tenho medo de nenhum tema, não tenho medo de nenhuma situação. Eu costumo dizer aos meus alunos que a gente escreve sobre o que a gente não tem coragem nem de confessar a própria alma. Se não tiver coragem de confessar a própria alma, não vá para o computador e não querer ser escritor. Escritor é preciso ter muita coragem. E não ter medo nunca. E é uma confusão muito grande entre o autor e o narrador. É isso que, muitas vezes, se acha que você é o incestoso, é o incestoso. É, minhas obras tratam muito de incesto. E é uma coisa que mais me inquieta, porque a minha família literária ninguém presta, do ponto de vista da ótica normal. E minha família é muito organizada. Toda a minha família. Os parentes, os primos. Não é? E isso eu já disse em várias entrevistas. É uma coisa que me inquieta muito. Mas a pessoa que tem uma razoável compreensão do fenômeno literário sabe que autor não é narrador. O autor assina a obra. Quem narra é o primeiro personagem criado pelo escritor. Não há nenhuma conciliação. No próximo bloco, Raimundo Carreiro fala sobre o seu método de trabalho.